Boa noite pra você. A polícia ainda procura o homem que teria sequestrado uma mulher em Sorocaba. O caso aconteceu nessa quarta-feira no estacionamento de um shopping na região central aqui da cidade. Inclusive a vítima está na delegacia e a gente vai pra lá pra falar com a repórter Jaqueline França. O Jaque, quem está em casa deve estar se perguntando, entre tantas coisas, como é que está a vítima, né? Boa noite. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos. Ela está, obviamente, muito nervosa, né? Eu conversei com ela, com o marido dela também, e ela ainda está em choque depois de tudo que aconteceu. Ela veio até a delegacia com o marido e também um bebê de apenas três meses. Como você acabou de dizer aí bem no início do jornal, ela estava no carro com um filho de três anos e esse bebezinho de três meses, também filho dela, e tinha ido buscar o marido num shopping que fica ali ao lado do Terminal Santo Antônio, aqui no centro de Sorocaba. E quando ela foi abordada por um homem armado, e esse homem ameaçou ela e os filhos e fez com que ela dirigisse até um hipermercado que fica na Zona Norte, aqui de Sorocaba. Lá nesse hipermercado, esse homem fez com que ela comprasse um celular de cerca de dois mil reais e também ele foi com ela até uma loja de perfumes. E são essas as imagens que nós temos, que mostra o homem dentro dessa loja de perfumes e ele fica falando ao celular todo o tempo. Enquanto isso, a mulher faz o pagamento com o cartão de crédito, porque ela disse a ele que não tinha dinheiro. Então ele forçou ela a fazer essas compras aí nesse hipermercado. Depois disso, ele fez com que ela o levasse até um mini terminal que fica ali na Avenida Ipanema e foi lá que esse homem foi deixado. E ele disse pra ela que ele já tinha passagem pela polícia, que estava devendo dinheiro e por conta disso estava fazendo tudo isso. Essa mulher fez um post na internet e que viralizou. Foram mais de 5.500 reações, 6.500 comentários, todas as pessoas indignadas com tudo isso que aconteceu. Ela registrou o boletim de ocorrência e veio até aqui, o 5º Distrito Policial, pra tentar fazer o reconhecimento desse homem no banco de dados da polícia. A polícia ainda está tentando descobrir quem é esse homem e pede ajuda de todas as pessoas aí, vendo essas imagens, é claro. Se alguém tiver alguma informação, que procure pela polícia, que passe informações. E a gente vai continuar acompanhando todo esse caso, Cássio. Sem dúvida, Jack. Obrigado pelas informações. Boa noite pra você.